Mas eu acho o seguinte, gente. Vocês não podem agora. Vocês não podem desanimar de forma alguma. Desanimar de forma alguma. Vocês têm que continuar fazendo pressão, pessoal. Vocês têm que continuar fazendo pressão. Vocês são a comunidade de defesa mais importante do Brasil. Não tenho a menor dúvida disso. O Arte da Guerra, os canais e blogs que gravitam em torno, que correm juntos, isso aí é a comunidade de defesa mais influente do Brasil. Mais séria. Não perde tempo com babacada. Uma área séria da defesa. Que se debate as coisas sérias. A gente lidera realmente o debate. Então vocês não podem deixar morrer agora. Vocês têm que ir para cima. Vocês têm que ir para cima. Não tem saída no momento, Flávio. O Estado vai ter que encampar isso aí. O Estado vai ter que encampar isso. Eu não tenho dúvida disso aí. O Estado vai ter que encampar. Porque, na verdade, a gente está indo a gente está indo por um problema terrível. O mundo vai se tornar um lugar mais complicado, gente. O mundo vai se tornar um local bastante complicado. Sem uma empresa de defesa que nem é a Vibra, a gente não chega em lugar nenhum. A Índia tem uma porrada de indústria de defesa, gente. Uma porrada. Defesa só vai para frente se tiver um governo por trás. O governo tem que ser forte. Esquece esse papo liberaloide aí de canal de moleque, de mercado. Isso é conversa, cara. Na área de defesa, isso não funciona. Na área de defesa, isso não dá certo. É o governo que tem que estar ali dando, tomando capital, comprando. Se tiver prejuízo, o governo segura. Esse papo de vagabundo, de liberal aí, que o governo tem que interferir na área de defesa, não funciona não, gente. Não funciona. Na nossa área, na área de defesa, na área de forças armadas, o governo tem que estar em cima. É, o arte da guerra não, a comunidade, né? Comunidade, que a nossa comunidade é séria, acho que é a comunidade mais séria do Brasil, né? Não joga a conversa fora, não influencia mesmo, pressiona, faz uma pressão grande em cima de deputados, em cima de políticos. Eu acho que isso é importante, cara. Esse é o papel, né? Esse é o papel que a gente tem aqui. É um papel maravilhoso nesse aspecto. E aí E aí E aí